Bem, então essa aqui é o Canotix Ambiente LXDE É uma distro alemã baseada no Debian Foi uma sugestão, eu vou colocar informações dela, já já a gente volta Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais Procure por FETA e você encontra o nosso canal Bem, então aqui ó, se você digitar Canotix aqui no canal Eu fiz do KDE Em Fevereiro Mas tem ISO Nova dele aqui ó O meu amigo Movimento Rosa Branca, ele fez uma sugestão Canotix da Alemanha Atualização faz um mês É um LXDE com bastante programas e gira em torno de 650 MB Ele instala via Calamaze E a vantagem vem com LibiOps, corretor ortográfico padrão Opte pela opção em inglês E o teclado vem, se não o teclado vem em alemão Gostei do LXDE deles, muito bem trabalhado Tem também KDE Então eu agradeço a sugestão Eu estou fazendo aqui pelo Windows Ó, procure aqui as informações, né Pelo Windows, ó Canotix Nós vamos no DistroWatch Eu coloquei, já baixei a ISO Coloquei no pendrive pelo Rufx, ó Gravação do modo normal, vamos ver se ele dá boot A ISO dele aqui tem Deixa eu ver aqui 2,29 Daqui ó, nós vamos para a página dele Aqui essa página do DistroWatch É do Debian Stable Linux da Alemanha Que nós vamos na página dele e baixamos por lá Ele tem aqui uma pontuação bem alta, viu irmão 9.1, ó Com 10 comentários, ó Procure ler os comentários aqui Ó, a página dele está em alemão Mas você pode pôr em inglês aqui É um pouco mais prático, né Então, ó, tem informações dele Você pode traduzir para o português também, ó E aqui estão os downloads, ó Tem o 64-bits aqui O KDE 2.7 64-bits aqui O LXDE 2.3 Ele tem os O ERPG 4G 32-bit Eu não sei qual que é esse ambiente Tem o KDE 32-bit E o LXDE 32-bit Podia baixar isso aqui para ver qual que seria, né Então, ó Karotix.com Beleza? Vou fazer o boot Bem, ele entrou aqui com 883 no meu computador Sudo Procure o apt-update Procure o Debian Bookworm Depois eu fui instalar o NeoFetch Instalei o NeoFetch E instalei o Simple Screen Recorder Que é esse programa que está gravando a tela aqui, ó No canal tem esse vídeo que mostra Como instalar e usar esse programa no Linux Para gravar a tela Ele funciona no ambiente X11 Bom, antes de pegar informações no NeoFetch Antes que eu me esqueça, ó Eu gravei de novo o pendrive No Rufus, na gravação, no modo DD Que é essa daqui, ó Porque no modo normal no meu computador não entrou Então vamos ver NeoFetch Debian 12 Bookworm 64-bits Você viu que tem 32 dessas distros, né Esse é o meu computador É um HP Compact 6000 Pro Ele tem 15 anos É Legacy Não tem EFI É um Intel Core 2 Duo Com 3 GHz Ele tem 8 GB de memória Aqui diz que está usando 1170 Vamos ver Free-H 1.4 Então O kernel dessa distro É o 6.7.12 Mais BPO Traço AMD64 Ambiente LXDE O tema é o Clear Lux Phoenix Então vamos fechar aqui Conhecer a distro Olha, no meu computador está bem levinha Essa distro Aqui, ó Aqui ele tem o calendário Programa que está gravando Computador Aqui, histórico, né Do que eu digitei aqui Settings Manager Compass Aqui, internet Eu estou na conexão Cabeada Ele já pegou O Wi-Fi, ó Aí O som Está em inglês Do lado direito Ele tem o menu Desktop Preferências Os planos de fundo Ele tem 4, ó São todos dele, né Close Programa que está gravando 4 ambientes Terminal Firefox Aqui, File Manager PCman Minimizar as janelas E o menu dele, ó Essa distro Você viu que instala pelo Calamares Ela tem duas instalações Então vamos aqui no YouTube Pegar o som no browser Vamos no shorts Já pegou O som Vamos aqui no PCman Abriu 3, ó Home folder Já pegou as outras Partições Vamos aqui no mint Home Testar o som no HD Aqui o Balena Etcher Primeiro, né Que é o AppMed 64 bits Algumas distros Não estão abrindo Balena Etcher Eu vou no shortcut Essa aqui abriu, ó Esse É o programa Para fazer Pendrive de boot Ele é um portátil Do Linux Assim como tem o portátil Do Windows E aqui ele vai abrir Com o MPV Ou com o VLC Bem, esse é o A PowerSoft Já pegou o som Só clicar Para iniciar Bom, vamos ver Os aplicativos dele Acho que ele está procurando Atualizações Está rodando aqui O mouse Então ele tem Acessórios O WineTrix Ele já vem com o Wine Instalado Está vendo, ó Educação Games Gráficos Gráficos Internet Canotix Acntox Acntox Installer É um instalador diferente Aqui é o Calamares IsoWriter Office Programação Eugini Som e vídeo System Tools Ó GDeb Installer Onboard Preferências Olha, ele tem o Synaptic Para você instalar programas No canal tem um vídeo Como instalar programas No Linux Que mostra como usar o Synaptic É bem prático Para instalar programas dele Vamos ver aqui Nas configurações Preferências Customize Look and Feel Ou Customize, né? Olha, está no Clear Looks Phoenix Tem esses temas aqui, ó Clear Looks Phoenix Aqui, cores Ícones Mouse Fonte E outros Close Vamos abrir aqui O programa de instalação Olha, ele tem dois Você quer ver? Vamos abrir esse aqui, ó É um instalador diferente, ó Install Canotix Acritox Não estava enxergando Installer By Andreas Loiby Next Manual Partition Você vai particionar Provavelmente Abre o Reparted Já estão particionados Já estão particionados Vamos ver, ó Ele vai escolher As partições Aqui, ó Eu prefiro O Calamares, ó Carotix Esse aqui é o Calamares Vou puxar aqui, ó Bonito o tema dele Esse azul aqui, ó No canal tem Essas playlists São vídeos que vão te auxiliar Sobre as partições, ó Sobre a instalação O Português do Brasil Próximo Estou em São Paulo Aqui Próximo Teclado ele já mostrou A gente põe um C-cidilha aqui Próximo Algumas dígitos não aparecem É... Instalar só ela, entendeu? Formatar o HD Instalar só ela Nesse caso eu abro o Reparted Excluo as partições Instalo só o Linux Mas você pode instalar ao lado Você tem o Windows Você não precisa dividir o HD No canal tem instalações lado a lado Ele divide pra você Substituir uma partição Ou vamos no particionamento manual Pronto Aqui eu tenho Reservado pelo sistema Do Windows 7 O Windows 7 com partição salvos Esse computador não tem FI Quando tem FI Aparece aqui FAT32 Do Windows O Linux você pode usar mesmo Partição F Aqui Eu tenho um swap Que é a área de troca Um swap serviria para as duas distros A pasta ROM eu instalo separada E aqui, ó Tá instalado o Mint raiz aqui O Mint Virginia Criaria uma outra partição Instalaria em outra partição Depois cria os usuários Resumo, instalar e concluir Esse instalador é bem intuitivo Muito provavelmente Você não vai ter problemas Para instalar essa distro Ela deve ficar toda em português, né? Olha, no meu computador Que é antigo Funcionou basicamente tudo O ideal é você Baixar a ISO E testar no seu computador Ver como que ela se comporta Então fica aí a dica Se você gostou do vídeo Por gentileza Clique no botão gostei Se inscreva no canal Para não perder nenhuma dica E compartilhe o vídeo A gente se encontra no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.